Saravá, Princesa Jurema! Saravá! Que veio saravá a nossa aldeia! Saravá! Oh, que caboclo! Vem lá, pão! Oxe, nosso caboclo é! Tira essa esquisilha, meu pai! Oh, que caboclo! Na aldeia, oi, na aldeia! Na aldeia, oi, na aldeia! Na aldeia, oi, no tronco do Jurema! Na aldeia, oi, na aldeia! Na aldeia, oi, na aldeia! Aldeia, oi, no tronco do Jurema E uma cabocla de pena que vinha do Jurema Era princesa Jurema, sereia, sereia do mar Com toda sua falange nesta aldeia, Saravá E uma cabocla de pena que vinha do Jurema Era princesa Jurema, sereia, sereia do mar Com toda sua falange nesta aldeia, Saravá Aldeia, oi, na aldeia Aldeia, oi, na aldeia Aldeia, oi, no tronco do Jurema E uma cabocla de pena que vinha do Jurema Era princesa Jurema, sereia, sereia do mar Com toda sua falange nesta aldeia, Saravá E uma cabocla de pena que vinha do Jurema Era princesa Jurema, sereia do mar Com toda sua falange nesta aldeia, Saravá E uma cabocla de pena que vinha do Jurema Aldeia, oi, na aldeia 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 Aldeia, oi, no tronco do Jurema Aldeia, oi, na aldeia Aldeia, oi, na aldeia Aldeia, oi, na aldeia